Música Então, você não vai acreditar Ela deu o que deu pra ela, então vamos dentro de casa só Música Sabe os florentes, cansa pra chorar, florentes Tudo se guia, ela também te cega essa luz Que guia, ela também te cega essa luz Meu amor, você não sabe de nada Você não sabe nada, na ponta a mão Música Sabe os florentes, cansa pra chorar, florentes Que guia, ela também te cega essa luz Quero ver o pedrão, eu não Vim tirar sem mão, eu vim tirar do chão Eu só quero ver você cair Eu só quero ver você cair Eu só quero ver você cair Sim Meu amor, as coisas não precisam ser assim Meu amor, as coisas não precisam ser assim Meu amor, as coisas não precisam ser assim Vocês são o Senhor Adeus, 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 adeus Eu vou com Deus pra lá Eu vou com os meus pra lá Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Eu vou com os meus pra lá Eu vou com os meus pra lá Amém. 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 Amém.